E aí, ZK, DJ Impostor, cês vão ter que aturar Tem dias que acordo mal pra caralho, minha alma gripe Pego a caneta e faço estraçalho, meu verso é praga, bro Imprigna na mente, aqui não se escreve o que vem Se escreve o que sente A vida é tipo corda bamba, controla adrenalina e mantém o equilíbrio Eu tinha um sonho de criança, comprar um carro, loucos que te louca e fica rir As vezes tu tem que parar pra pensar e não dá, dinheiro é foda E quantos que não vai matar pra ganhar só roubar Aí não dá, um dia roda Tudo passava bem na minha frente, não conseguia pegar Não desistir, eu foquei na minha mente, um dia eu chego lá Uma luz sempre há de brilhar, mesmo por um caminho obscuro O menor que eu sou de sonhar, agora vai dominar o mundo Uma luz sempre há de brilhar, mesmo por um caminho obscuro O menor que eu sou de sonhar, agora vai dominar o mundo Soga, 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 só gastando a toa Grave vai que vai, só na vida boa American by Tô beijar na boca, hoje eu tô solteiro E chanelas louco, cheio de dinheiro E se hoje o grave bater, não pega nada, não pega nada As nave aterrissada E se hoje vai ter rolê É tipo quatro minas sobrando pra cada cara E eu passo a vara E se hoje o grave bater, não pega nada, não pega nada As nave aterrissada E se hoje vai ter rolê É tipo quatro minas sobrando pra cada cara Que meus dias de glória não faça justo a tudo que eu passei E que minha alma se purifique a cada vez que dobrei o joelho e orei E tudo parecia difícil, tudo parecia impossível, mas Deus tava lá bro, eu tava lá bro Pra pegar o rebote do goleiro e fazer o gol Pra fazer a minha família ter o que sempre sonhou Pra contrária as mais línguas de quem desacreditou Nesse jogo onde o amor infelizmente o dinheiro comprou Onde a flor infelizmente murchou Poucos tem o mérito de pôr no peito a medalha de um vestido O nível a frente certo Só lançamento né, exclusividade é aqui ó Bank da quebrada Pesado 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 Obrigado.